E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, eu vou continuar aqui, né? Aquela saga de exploração. Bom, eu preciso pegar mais algumas coisas aqui pra me poder colocar a estátua no nível maior. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Ah, tá. Como é que tá a exploração de vocês aí, galera? Vocês estão bem mais avançados que eu aqui nessa conta ou... Ou não? Cadê o baú? Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Sete partículas. Bom, vamos resolver esse puzzle aqui, vai ter bastante coisa ali embaixo né, eu acho, eu não tô lembrado, mas deixa eu ativar aqui, primeiro tem que fazer vir aqui né, então a gente tem que virar isso aqui, aí dá pra virar? Esse aqui não dá pra virar não, dá pra quebrar ele, aí ele vai vir, ele vai bater aqui, vai bater nesse, que vai bater nesse, que vai lá, será que é isso? Não, ele tá virando, ah, foi. É, alguma coisa aqui tá errado né, acho que é esse aqui ó, ou esse aqui, mas já tá virado pra lá. Bom, vamos ver assim. Vê, refletiu. Ó, um aqui eu já ativei. Agora tem que fazer, vê ele vir, bater aqui, acho que o único que dá pra mexer é isso aqui né, é, ele vai vir, vai bater aqui, aí ele vai bater aqui, aí ele vai bater aqui de novo, daqui ele vai vir aqui, será, deixa eu ver como que vai ser isso, não, esse aqui veio pra cá, ah, bateu lá, vai bater ali, vai bater ali, e foi, é isso mesmo, baúzinho precioso, opa, tem mais um puzzle aqui. Ah, aqui tá fácil aqui, é só congelar aqui, esse aqui já tá virado, esse aqui, deixa eu ver, esse aqui tem que virar um pouquinho, aí ó, congela aqui, aí aquele ali, ele vai bater aqui, esse aqui tem que virar um pouquinho, pronto, aí ele vai vir aqui, e daqui vai bater ali, quer ver só, olha só, vamos seguir, olha só que legal, esse aqui vai aqui, ali e pronto. bom, deixa eu ver, o que tem aqui, tem como abrir aqui, mas aqui eu acho que não vai ter nada, vai ter só uma saída, né, pra eu subir, aqui, olha só, tem uma placa aqui atrás, a gente vai utilizar ela depois, ó, tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui no chão, são duas, bom, deixa eu ver aqui, tem um desafio ali, ó, vou tentar fazer esse desafio, vai ganhar mais moeda, né, as moedinhas, aí eu ganhei 14, bom, deixa eu ver como que tá aqui, vou fazer o ferenda lá pra ver, acho que não tem mais nada aqui, né, ó, tem um silo elétrico ali, aí, ó, ó, já tô vendo o teleporte, ó, tem uns bichinho aqui já, ó, ó, O que é isso? Aí, ó É, tem baú aqui Tá pra cá Esse aqui tá aqui embaixo? Ah, tá aqui embaixo, ó Onde mais que tá mostrando que tem baú? Oh, ué Onde mais que tem baú? Onde mais que tem baú? Onde mais que tem baú? Bom, deixa eu ver... Aqui tem alguma coisa, né? Aqui embaixo eu não sei o que tem, mas eu vou lá porque daí eu já exploro essa parte Lobinho chato Vamos ver o que tem aqui, né? É, tem um baú aqui E... E... O que é isso? aí deixa eu ver onde que tá o último local né Aí portal de oferenda parte 3 e agora deixa eu ver tem que seguir aqui aí o bicho demorou mas foi agora a gente vai ter que enfrentar mais dois cavaleiros bom galera para resolver isso aqui a gente vai ter que deixa eu ver fazer o símbolo ao contrário tá vendo então é parado né eu acho que é esse assim e esse aqui que é para baixo aí foi agora 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 vamos lá no meio aí vamos ver 12 13 falta só 14 e 15 bom agora a gente vai ter que conversar com ela e continuar o modo história né deixa eu só pegar aqui aí aí deixa eu ver o que mais que eu vim aqui no evento falta só o que a desbloquear mais um ponto teleporte eu já pego tudo né e complete julgamento quatro vezes então é só fazer mais um julgamento e pegar o teleporte que eu já pego tudo aqui e para a gente liberar o boss aqui do evento a gente vai ter que fazer essa missão principal então é isso aí galera eu acho que eu vou fazer no próximo vídeo né então vou ficando por aqui valeu e falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí